A Cabeiros com destino Aratazum, última chamada para embarque na plataforma 4. A Cabeiros com destino Aratum, segunda chamada para embarque na plataforma 4. A Cabeiros com destino Aratum, segunda chamada para embarque na plataforma 4. A Cabeiros com destino Aratum, segunda chamada para embarque na plataforma 4. A Cabeiros com destino Aratum, segunda chamada para embarque na plataforma 4. A Cabeiros com destino Aratum, segunda chamada para embarque na plataforma 4. A Cabeiros com destino Aratum, segunda chamada para embarque na plataforma 4. Vamos lá. 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 Vamos lá.